Olá pessoal, eu vou ser Edina aqui com vocês e hoje eu vou falar do Filodendro Tripartitum. Se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Filodendro Tripartitum é nativo de Rondônia, Pará, Amazônia e Amapá. É uma trepadeira muito ornamental. Gosta de meia sombra e umidade, sem solo encharcado. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda só de folhas secas e doentes. A adubação nos mesas mais quentes, primavera e verão. Multiplica-se facilmente por estacas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!